e beleza pessoal iniciando mais um vídeo aqui espero que gostem aí galera acompanha até o final é muito bom estar aqui de volta com vocês não deu para fazer aquele vídeo caprichado galera mas não posso ficar sem subir um vídeo aqui no canal né que a gente um pouco sem tempo galera aconteceu alguns imprevistos aqui e inclusive só treinei duas vezes na semana passada e uma vez essa semana aconteceu uns beozinho aqui galera mas a gente consegue se superar então fiz esse vídeo aqui para vocês na humildade aí só para não ficar sem vídeo no canal galera mas tamo junto espero que gostem aí pessoal deixe um like para nós aí na humildade mesmo Deus abençoe a cada um de vocês e agora é sábado à noite tô subindo vídeo aqui editando vai tá pronto aqui domingo aqui já tá prontinho agora domingo de manhã tá chegando aí internet tá um pouco lenta fiz aqui um exercício de halter supinado já tô virando aqui para o fly sem intervalo só tô fazendo a série de quatro séries de até a falha 10 ou 12 ou que eu consegui e espero que esteja tudo bem com vocês galera eu tô sempre de olho aí galera vocês aí deixando like curtindo aí fazer meu máximo é por vocês aí galera porque eu sei que um ajuda o outro obrigado também você que é novato aqui no canal que tá passando por aqui espero que goste deixar um like aí para nós e agora eu tô indo fazendo aqui galera mais um exercício de e o peitoral né de peito esmagando tudo aqui e a noite academia com o julho césar é um abraço aí para esse guerreiro aí que o meu personal aí o dom da academia que sempre me ajuda a gente tá fazendo um vídeo aqui pra mim ele que tá filmando a moral aí para nós aí galera essa semana foi complicado aconteceu várias coisas mas acontece com todo mundo né galera a gente tem uns altos de baixo mas a gente dá a volta por cima sempre espero voltar aí com um vídeo melhor com mais garra aí galera fazendo um vídeo melhor pra vocês desculpa aí galera também volto é isso aí galera é um pouquinho de resultado mas é de pouquinho que a gente chega lá né galera e aí eu fiz o de peito o exercício de peito né e o de tríceps também fiz três exercícios de tríceps então é isso aí galera e logo no começo do vídeo eu eu comecei o treino de peito com supino reto não saiu no vídeo aí mas o primeiro exercício que eu faço é o de supino reto obrigado aí pra você também que ficou no vídeo aí apesar que talvez nem gosto de vídeo de musculação mas ficou aí porque é parceiro nosso aqui no youtube muito obrigado também a todos que assistiu o vídeo galera deixa aí o comentário aí que eu vou respondendo tamo junto brigadão